A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você não sabe quem matou, ele não sabe quem matou Eu não quero, velho, que eu sou escuro Você é um demolidor, tipo cego Olha o frente, só tem escuro É, só tem escuro Por isso que eu sou diferente, não é demolidor Eu sou livre de ali, eu me movo pra fé e sigo cegamente Cê entende? Vem mais a frente, então deixa eu lembrar Realmente é meteoro, vem pra atmosfera Que você vira uma poeira estelar A poeira estelar? Sacalas que brilham interamente? Realmente sou uma estrela, mesmo morrendo Meu corpo vai ter que trás a mente Você não entende essa questão, eu faço de improvisação Você distrai meu planeta com um dedo Eu salvo seu mundo em improvisação Quem chegou? 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 ae 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 BATALHA DOS ESTUDANTES A MAIS BRABA DA CIDADE É SÓ TAPA DE QUALIDADES BATALHA DOS ESTUDANTES A MAIS BRABA DA CIDADE SÓ TAPA DE QUALIDADES E TREMU O, 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 O E CARAGE, DEUS CARAGE, DEUS CARAGE POM 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 RÁ Yo, let's get it, let's get it Uh, mas eu também sou livro de ELI E é por isso que eu me iria tiro Eu emprestaria minha Bíblia pra você Mas você ainda não sabe tocar em livros Mas fica foda, é, você sabe parceirão Que eu tô na minha casa, eu tô sedento por sede E o que eu encontrei na minha frente foi uma gruta rasa Foi uma gruta rasa, hum Tá tranquilo, por isso que falo besteira Cê falou de sede que houve em Nordeste Por isso que eu rime, eu sou uma fonte inteira Falou livro de Eli, só que eu sou diferente Realmente eu não sei tal quem livro Mas sempre que eu rime, eu sempre livro mente Você pode livrar a mente A minha já tá liberta É como se fosse uma perna de freira Nunca esteve aberta E você tá merendendo É desse jeito parceiro que eu vim te explicar Você não livrou minha mente Porque cê precisa se libertar Eu sempre liberto, eu só liberto que eu rimo O momento que eles imaram Sua mente é igual livro de freira Não tá aberta por que ou por quem mandaram Ei, não me diz Por isso que agora é ligado Cê pode manter as pernas fechadas Mas sua mente tem um cadeado Só que aí a resposta da minha rima Tá com o meu oponente Volta a ideia do livro de Eli Só tô seguindo minha fé cegamente É, tá me entendendo Quem tá ligado não é questão de signo É que a freira é igual o martelo de Thor Só encosta quem é digno Ok, ok Ah, é Na sua mente seria que eu não me expulso E faço freestyle que rima abulsa E falo de freira que eu vim da Bahia Cê quer me ensinar a terra da irmã tuca Mas tranquilo, amigo Faço freestyle mesmo que senta ligado Realmente falo que eu não sou digno Sou digno de bater no improvisado E acabar com o improvisado Desonrar seu estado Pois eu pensei que era nível nacional Sua rima arrombado É, é desse jeito que eu mato Cê tá ligado parceiro que eu sou Cabra da peste Você é do nordeste Pisa no extremo leste Piso no extremo leste Puta é você agora meu aliado Realmente eu vim lá do nordeste E tipo meu solo Teu crânio é rachado Faço freestyle que eu deixo pegado Por isso que cê fala perigo Realmente é nível nacional Então rima aí do nordeste e conversa comigo Ooooooooh Cá porra Cê é do nordeste Uma bagada de foda Vamos lá meu Vamos lá meu Vamos só assim Barulhos, barulhos Para quem gostou das divas do Barreto Ooooooooh Diferentemente Barulhos para quem Cotiasma de yoga Ooooooooh Uma mão só para quem Cotiasma de barreto Satisfação, Guarulhos Por favor Tá, calma Não dá pra ver com isso não 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 Pode abaixar pro Barreto Que é o melhor Agora mano Alto e pau só Levanta pro Ioga Certo? O Ioga à minha esquerda É isso mano No visual aqui Deu paramento De marido De arquitetos finalistas Vamos dar um papo aqui mano Esses moleque aqui Tá de garoto E aí